Salve, salve, salve rapaziada do meu canal, tudo certo com vocês? Gente, começando um vídeo aqui que hoje eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que está acontecendo na nossa barbearia E também a realização de mais um sonho meu, pra quem não conhece o meu canal, não conhece a minha história Eu vim lá de Campo Morão, no Paraná, eu vim parar aqui em Santa Catarina, vim pra cá através do nosso amigo lá E assim rapaziada, eu cheguei aqui e eu só tinha esse suposto amigo meu pra mim dar aquela força Pra mim ajudar a crescer aqui em Itapuá E assim rapaziada, eu tive que ter muito foco Eu passei dificuldade, passei igual todo mundo passa, certo? E rapaziada, eu tô vencendo, graças a Deus, já tem um ano e meio mais ou menos que eu tô aqui em Santa Catarina E as coisas estão acontecendo assim muito rápido Porque os dias também estão passando rápido, né gente? Então eu acho que tá passando rápido E hoje eu vou mostrar pra vocês mais um dos projetos meus que tá pra sair agora Eu acho que até no final de janeiro mais ou menos vai tá pronto Mas eu queria mostrar pra vocês a nossa construção Como é que tá sendo, como é que vai ser feito algumas coisas aqui Porque quem não sabe, mano, eu tenho a barbearia dentro da minha casa Aqui é a minha sala, tropa, ó Só não liga a bagunça, tropa Acabei de acordar e resolvi gravar esse vídeo pra vocês, entendeu? Ó, aqui é a minha sala, beleza? Aqui é a porta de entrada de casa, né? Aí eu fiz um portão Quando eu cheguei aqui não tinha portão, não tinha pedra Era tudo barro, aqui sujava tudo dentro de casa Então tropa, devagarzinho eu fui fazendo tudo Esses dias atrás eu não filmei também Mas eu consegui pintar as paredes aqui, ó Pra dar uma disfarçada Com a ajuda da minha mãe Mandar um abraço pra mãe Tô morrendo de saudade da minha mãe e do meu pai Ver se eu consigo visitar eles agora em janeiro Com a ajuda dela eu consegui comprar televisão, né? Devagarzinho a gente tá se ajeitando Eu, olha eu que pendurei esse balcão aqui, tropinha, ó Nunca tinha pendurado no balcão na minha vida Mas eu aprendi a fazer Peguei a furadeira do vizinho ali, rapaziada E fiz, entendeu? É assim, não fica esperando pros outros não Vai, faz Aí pintei aqui, rapaziada Dei um trato aqui, sabe? Porque as paredes eram tudo assim, tropa, ó Tudo assim E daí agora Eu também pintei um pouco o banheiro, rapaziada Pode ver que coisa Porque a tinta Que o cara me vendeu lá Veio estragado o selador, né? Aí eu tive que passar uma tinta E essa tinta não resiste muita água Entendeu? Aí pode ser que tá dando uma Uma soltada lá Mas futuramente ainda se troca Não tem problema Aí põe esse armadinho de banheiro aqui, tropinha Pra deixar bonitinho Dei uma ajeitada aqui, ó Mostrando pra vocês Beleza? Então, tropinha É isso daí que eu queria mostrar pra vocês É... Que a gente não pode parar A gente não pode desistir, né? É... Eu cheguei aqui Eu não tinha dinheiro, né? Eu abandonei a barbearia que eu tinha lá em Capimorão, né? E hoje eu tô aqui Conquistando tudo isso, tropa Que vocês tão vendo É uma casa pequena É uma casa simples É, mano Mas é meu lar, cara É meu lar Eu não preciso Eu não tô morando com ninguém Eu tenho... Eu tenho a minha casa, tropa É isso daí que eu quero falar pra vocês Entendeu? E assim, tropinha É... A barbearia Seria um dos sonhos Que eu tô esperando Há um bom tempo já Pra realizar Como vocês podem ver Eu vou acender aqui pra mostrar pra vocês Como é que é A nossa barbearia É... Isso aqui também Eu nunca falei no canal Essa mesa aqui, ó Que eu uso Pra poder pôr minhas máquinas Pôr minhas coisas Eu fiz, tropa Eu fiz com pallet Né? Pedi um pallet na empresa lá Prestei a maquita Prestei martelo Comprei um pacotinho de prego E fiz, tropa É assim, ó É simples o negócio Não é A melhor mesa do mundo Mas é que salva eu Ganhei bem ali, ó Ficou os dois agora Bem... Eu vou filmar pra você Acertar a construção da barbearia Rapazé, tá uma bagunça aqui Ó, ontem bateu um vento aqui forte Derrubou tudo Não ergui até agora Porque eu não fui Eu não saí fora de casa ainda Ó, mano Aqui essa porta aqui vai fechar Entendeu? Isso aqui vai fechar Não vai ficar isso aqui E ali vai ser a porta da nossa barbearia Eu tô com o pensamento de fazer nesse canto aqui As mesas, põe as cadeiras, né? Vai quebrar um muro ali Vai fazer um portãozinho, né? Uma porta de vidro aqui Aí desse lado aqui eu vou ver se eu consigo salvar Aqui fazer um banheirinho quadradinho aqui, tropa Ali põe um sofá, certo? Se Deus quiser, Deus abençoe Nós temos um ar-condicionado, né? Aqui, rapaziada, é muito quente Ainda mais o forro, é um pouco baixo aqui, sabe? Então a gente vai pôr uma térmica também ali por cima Pra ficar bem da hora E assim eu queria mostrar essa barbearia pra vocês Pra vocês verem Ó o tamanho dessa sala, tropa Ó o tamanho dessa sala Entendeu? É pequenininha Mas é o que vai salvar a gente aí De ficar cortando dentro de casa Porque assim a casa suja muito Pra quem é barbeira aí, tá ligado? Que a casa da gente suja demais, tropa Suja muito mesmo Mas Graças a Deus, hein? Tá dando tudo certo E assim, pessoal É... Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva aí Pra ajudar a gente Deixa o likezinho Beleza? Agradeço a vocês Só queria mostrar pra você Que mesmo você morando num lugar simples Né? Ou morando na favela Não importa onde você mora, mano Importa o teu trampo Importa a tua amizade Não importa a tua humildade Beleza? Se você for humilde As pessoas vai constar que você Vai fazer você crescer E assim vai indo, velho E Deus vai abençoando Deus abençoa a vida de cada um Que assistiu esse vídeo aqui Se possível Deixar um likezinho Pra fortalecer Beleza, pessoal? E muito obrigado mesmo Fica aí Com a nossa barbearia Tá da hora Tchau Tchau